O Tite e essa diretoria acabaram com o ano do Flamengo, eles conseguiram acabar com o ano do Flamengo, o Flamengo teve 200 minutos aí, dois jogos, pra poder fazer um gol no Penharol e não conseguiu, tomou gol no Maracanã, não conseguiu fazer gol em casa, veio pra cá e o Tite disse, lá a gente vai fazer gol e podem me cobrar, portanto temos que cobrar. Tite, cadê o gol que você... Olha só, vamos falar sério aqui nesse pós-jogo, galera. O Flamengo, a gente tem que entender um montão de coisa aí no cenário, a questão, porque ele vai falar isso. A gente já sabe, tá, que o Tite vai dar as mesmas desculpas, que é o calendário, que são as lesões. Entendemos isso, ninguém aqui é idiota, a gente sabe das complicações do calendário e a gente sabe que a gente tá sem cebolinha, que a gente tá sem Pedro, tudo bem. Mas o Flamengo fez uma janela de contratação milionária aí, maior contratação mais cara da história do Flamengo, que o Tite não pôs pra jogar hoje, não colocou pra jogar hoje, tá? Então assim, a gente teve uma série de lesões, o calendário tá complicado, mas só que a gente... Não é como se a gente não tivesse opção no banco. Não é como se a gente não tivesse um elenco preparado pra isso no banco. E aí cabe o quê? Cabe ter técnico, cabe ter comissão técnica pra fazer o time jogar. O Flamengo tá mal defensivamente e o Flamengo ofensivamente é uma bagunça, é uma zona. Não tem uma jogada, não tem repertório, e aí é o técnico. E aí é o técnico. Como é que você não consegue... Então quer dizer, é o seguinte, se o Pedro amanhã falar não quero... Não vai acontecer. Se recuperar e falar não quero mais jogar no Flamengo, o Flamengo acaba na mão do Tite, ele vai acabar. Porque boicota o Gabigol, coloca o Gabigol pra jogar pouco e numa posição onde a bola não chega nele, o time não é preparado pra jogar com o Gabigol. E o Carlinhos, que é decisivo, Tite? Que não colocou hoje. É muito complicado. Isso, palavras do Tite, tá? Palavras do Tite. Não é culpa do Carlinhos, tá? Inclusive a contratação do Carlinhos lá tá, tem até a ver com o Gabigol. A suspensão que o Gabigol tomou, na janelinha que tinha ali do Carioca. Então são várias questões que a gente tem que ponderar também. Mas eu quero lembrar o torcedor aqui uma coisa. Hoje acho que o Flamengo deu um chute em direção ao gol ali, um ou dois. Tentativas de gol tiveram várias, mas tô falando de chutes ao alvo ali. Mas tem que lembrar também, vamos criticar os jogadores, vamos criticar o Tite. Só que a gente tem que lembrar também que é ano de eleição no Flamengo. Você aí, sócio proprietário, e as torcidas, organizadas ou não, tem que pressionar porque essa diretoria está querendo fazer seu sucessor. É importante você pensar nisso. Além disso, aqui a gente não mexe com isso, mas tem eleição pra vereador e a gente tem uma figura no Flamengo que tá querendo se eleger. E se for eleito, vai ser pela torcida do Flamengo. Lembrem disso. Lembrem disso, porque essas são as pessoas que foram responsáveis por acabar com o ano do Flamengo. Tá? Lá em 2019, quando a gente ganhou tudo, não receberam todos os louros pelo trabalho que fizeram? Quando fazem um trabalho pífio desse, também tem que receber a cobrança. Tá? Também tem que receber a cobrança. A culpa não é do Tite sozinho, não. Tá bom? Vamos pensar nisso, torcedor. Vamos lembrar disso, torcedor. Nosso proprietário na hora de votar. Eleitor na hora de votar. Né? Pra vereador. O senhor Marcos Braz. É isso, galera. É isso. E o que não gesta é a Copa do Brasil. E olha só. Pode anotar aí. O Botafogo vai vencer o Peerol com facilidade. Os dois jogos, tá? Pode anotar aí. O Flamengo tinha total condição de passar pelo Peerol. Era quase que uma obrigação. E aconteceu o que aconteceu. Quero que você deixe nos comentários quem você acha que foi o pior em campo. Tirando o Tite. Deixei nos comentários. Faça um teste. Eu leio e respondo todos os comentários. Extremamente decepcionado. O brasileiro já foi pro espaço. Eliminados da Libertadores. Eu quero ver como é que vai ser na Copa do Brasil. Comente aí o que você tá achando desse ano do Flamengo. Se você acha que o Tite merece ficar ou não. Deixe nos comentários. É isso. Nosso pós-jogo. extremamente decepcionado. Chateado. Com o que vem acontecendo. Com essas pessoas que são responsáveis por cuidar do Flamengo. Tanto na parte técnica ali. Em relação ao Tite. Quanto da gestão. Lanchinho. Esse é meu comentário pós-jogo de hoje. Saudação de boneco. Sou João Vinícius, o apresentador. Não deixe de seguir a gente onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Deixe seu comentário. É isso. Até o próximo vídeo.